Olá pessoal, aqui é Adriel da Azul Containers Estamos hoje aqui na cidade de São Sebastião Litoral Norte aqui de São Paulo Para mostrar para vocês mais um projeto entregue aqui pela Azul Containers Aqui temos uma casa de 60 metros quadrados Num local que foi entregue aqui de difícil acesso Entrada bem complicada Em meio a serra com a vista maravilhosa Aqui temos um projeto no qual fizemos a casa utilizando dois containers 40HC Cortados ao meio, integrando quatro módulos Com um total de 60 metros quadrados Comecei aqui por cima para o pessoal ter uma ideia da disposição dos containers Os das pontas são deslocados para trás E os dois do meio são deslocados para frente Eles tem um balanço lá na frente Os containers chegam a ficar dois metros e meio em balanço E aí era o espaço que o nosso cliente tinha aqui Para poder fazer essa obra aqui para aproveitar essa vista Esse outro container menor aqui é um container de depósito No qual vai ser usado para guardar as coisas aqui do sítio Então vou descendo aqui para mostrar Não temos muita visão no entorno Mas vou descer aqui Tem uma escadinha perigosa que não dá jeito de descer Sem precisar cortar o vídeo Para a gente já mostrar aqui mais esse projeto Então aqui é os fundos da casa pessoal Vai vir por onde está o carro ali Aqui nos fundos temos um chuveirão Ponto para tanque As conexões de água e esgoto estão aqui também vão ser aterradas Aqui temos um containerzinho de 4 metros Também na mesma cor da casa Que o cliente vai usar como depósito Já está usando Já está com bastante coisa aqui Já tem uma instalação elétrica Funcionando Tem algumas coisas deles aí já Então aqui Nessa parte de trás é isso O pessoal já instalou também Aparede de ar condicionado E vamos dar a volta aqui Do lado de cá temos a janela aqui do banheiro Temos aqui as portas originais dos containers Ficaram as duas para trás aqui Abrem totalmente Ventilando muito aqui o espaço Aqui temos a janela da cozinha Com sistema basculante Com proteção de segurança E aqui é a lateral no qual o cliente irá fazer Um deck e um espaço gourmet aqui na frente Então já temos até um ponto de água e esgoto ali também Pontos de iluminação que já foram deixados Aqui eu não vou conseguir mostrar Porque tem um grande declive aqui Mas vou tentar mostrar um pouco mais do que der Ver se pega um ângulo que ajuda Essa é a vista da casa Que dá para o pessoal ver a fundação Para bem lá dentro Então temos um bom espaço aqui em balanço Vamos mostrar lá a parte interna E aí para a gente finalizar Eu vou tentar descer lá embaixo Para vocês verem ela melhor de frente também Então vamos lá Aqui Entrando na casa Temos o acabamento todo no drywall E o piso é um piso laminado Temos nessa área Espaço aqui De sala de estar Jantar e cozinha Aqui é a cozinha O cliente pediu dessa forma Para fazer A bancada de granito Não foi a gente que forneceu Eles já tinham O marmorista deles Então já fizeram Está tudo preparado agora Para depois receber o armário aqui Certo? Parte elétrica Quadro de disjuntores Todo identificado O cliente pediu para fazer nesse local Ficou um espaço muito bom Bem amplo Aqui temos as janelas Frontal Mais duas janelas laterais E temos esta vista maravilhosa aqui Na sala da casa Aqui abaixo temos Uma área verde Na qual o cliente quis Pôr a casa nesse espaço E ter toda essa vista Então aqui nós temos o ponto Sala de TV E aqui Já nesse canto Nesse último container Da ponta Nós temos Dormitório e banheiro Mostrando do outro lado Esse espaço aqui Tem 45 metros quadrados E aqui onde estão O banheiro e o dormitório Tem outros 15 metros quadrados Aqui no dormitório A porta de correr Temos também Mais uma janela frontal Com sistema Basculante também Então temos a proteção De segurança Aqui dá para vocês Verem o espaço Do dormitório A porta de correr Nesse caso Para não atrapalhar E aqui A janela que bascula Certo? Ela sobe até um pouco mais Aqui E aqui tem a vista Do quarto Então Voltando Para cá Como é uma casa De final de semana Os clientes Quiseram Ter um quarto Privativo Para eles E ter a possibilidade De Quando tiver visita Usa esse espaço Todo aqui Da casa Para abrigar O pessoal Então É um conceito Bem legal Dessa casa Um conceito Bem aberto E aqui Mostrando O banheiro Então aqui Nós temos um banheiro Que ficou bem grande Também Foi uma Amorista do cliente Que fez a bancada Eles vão pôr os espelhos Aqui também Então entrando Temos aqui O lavatório Vaso sanitário Temos aqui Nesse projeto Um pouquinho diferente Um ofro Isso já era Um item familiar Dos clientes Muito antigo Acho que era Dos avós Nós fizemos A instalação dele aqui Então Tem aqui Torneira de água quente E fria Tem um aquecedor Para aquecer A água Que vai entrar nele E tem o acesso Aqui por uma portinha Para a parte técnica Desse 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 projetinho aqui Então tem a saída De água O aquecedor ali É uma coisa Que o cliente pediu Para que a gente Instalasse Mas Demos um jeitinho aqui Então O furou Temos aqui Um lixo A janela Nesse caso aqui Com grade Também já foi instalado O chuveiro O azulejo O cliente pediu No branco E aqui temos O nosso piso Box também No restante Do banheiro É o piso Vinílico Ele pode ser lavado Tem ralo Ali no cantinho Também E o rodapé Do banheiro É também A prova de água Então é tudo Muito bem vedado Compatível Com o nosso sistema Da casa container Então aqui Vamos sair ali Para a parte de fora E eu vou tentar Mais uma vez Vamos lá Ver se eu consigo Mostrar uma Uma visão Da parte de baixo Lá da casa Que ficou muito legal Mas vamos também Estar postando fotos Lá no nosso No nosso Instagram E no Facebook Vamos dar a volta Aqui Aqui São as passagens Do esgoto O nosso cliente Já pensando Na melhor forma possível E ecológica Ele instalou Um biodigestor Então como eu vou descer Ali bem perto dele Eu quero ver Se eu consigo mostrar Também Para vocês Essa Essa parte Aqui Descer com cuidado Aqui Porque é uma altura Bem grande Deixa eu vir aqui Aqui é o biodigestor Então o encanamento Está vindo lá de cima Dele aqui Vai ser O esgoto citrato E depois tem A caixa de inspeção Que está para o lado Aqui E a saída Para o sumidouro E aqui É a vista Frontal Da casa Então ali na sala Nós temos os vidros fixos Temos também As janelas Do dormitório Do dormitório Da sala E aí Uma vista Muito bonita Aqui Aqui mais ao lado Nós temos o container Do depósito Então é isso Vamos ver Se eu consigo Mostrar mais Aqui De frente Também Então Estão bem Bem abaixo Aqui Mas só para o pessoal Ter uma ideia Da disposição Da casa Né Acho que deu Para ver Legal aí Então é isso Pessoal Queria Agradecer A todos vocês Esse provavelmente Seja O nosso último vídeo De 2020 Então quero já Aproveitar aqui também E desejar A todos vocês Né Que nos acompanham Nossos amigos Clientes Fornecedores Nossos Colaboradores também Né Estão Na luta com a gente No dia a dia Então queria agradecer A todos vocês E Desejo Um bom Natal A todos Ótimas festas E que 2021 Seja um ano Repleto aí De paz Né E saúde Para todos Então esses são Os meus votos Muito obrigado A todos E um grande abraço